Em viagem à Ilha Reunião, Holandie classificou o EI como uma organização decidida a aniquilar e destruir. Colocar o vídeo desse assassinato online mostra a barbaridade do crime. Conhecíamos esse jornalista não diretamente, mas pelo testemunho de reféns nossos. Estávamos ligados a ele e sabíamos que estava em perigo. Há uma regra que se aplica a todas as sociedades civilizadas de que a imprensa precisa ser protegida. O primeiro-ministro da Nova Zelândia, John Key, também se manifestou sobre o caso. É um ato de covardia. Uma situação em que um jornalista foi morto por causa de um ponto de vista político. E acho que as pessoas vão ficar indignadas. O Pentágono revelou ter realizado uma operação recente para resgatar americanos em poder do Estado Islâmico na Síria, mas fracassou. O grupo ameaça executar outro refém americano, Stephen Sotloff, em resposta aos ataques aéreos dos Estados Unidos contra posições do grupo no norte do Iraque.